Oiê gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma coisa que vocês me pediram bastante também, que é a minha rotina de skincare diurna, né, de manhã. Porque já tem um vídeo aqui da minha rotina de skincare de noite, né, minha rotina de skincare noturna. Vou deixar até o link aqui pra vocês, os cards e o book aqui na descrição. E é isso, vamos lá. Minha rotina de manhã é bem simples, mas vou explicar pra vocês como seria se eu usasse outras coisas, tá? Mas vamos lá, eu vou começar lavando o meu rosto com o meu sabonete favorito da vida, que é uma Moderna Fita Solution da Vichy. E assim, de manhã a gente não tem a necessidade de fazer uma The Book Cleansing, que é usar uma água micelar ou então um cleansing oil antes de lavar. Porque a gente tava dormindo, a gente não pegou tanta impureza, a gente produziu mesmo mais oleosidade. Então, só a lavagem já tá top de manhã. Então, vamos lavar o rosto. Gente, ó, e não esqueçam de antes de lavar o rosto, de manhã, de noite, enfim, lavar muito bem a mão. Então, se tiver uma bactéria aqui, vai pro seu rosto, a mesma coisa que a toalha, tá? E hoje eu tô com um negocinho de alinha de cabelo diferente, pra dar pra rolar pra trás, hoje ela é da Jasmine. Minha princesa favorita, inclusive. E lava bem a mão, embaixo da unha, pra não ir nenhuma sujeira pro rosto. Ah, e detalhe, isso daqui não é cílios puxiços, tá, gente? Eu fiz alongamento de cílios. Bom, gente, já passei um pouquinho de água aqui na minha mão, no meu rosto. E já passei o sabonete aqui, aqui, aqui. E agora eu vou massager o meu sangue, gente, sem pressa. Aproveita, ó, passagei bem, pra poder ajudar a enchar o rosto. Gente, se eu olho pra trás, assim, é porque tem um espelho atrás, tá? E faz até pra dar esponinho, ó. Assim, ó. Bom, gente, agora eu vou enxaguar o rosto, que essa vez eu falei certo. E vamos pro próximo passo. Aqui nos cílios é normal, tá? Só, você só não pode ficar esfregando. Não vai sair e tudo mais. Mas, ó, tem com a toalhinha, assim, ó, de boa pra secar. Não dá problema, tá? O meu segundo passo é sempre o hidratante. Então, eu vou mostrar pra vocês os meus hidratantes favoritos. Mas, se você usa a vitamina C, agora é o momento de você usar o seu sérum de vitamina C. Ou o seu hidratante com vitamina C. Você vai passar agora. Ou então, qualquer sérum que você usar de manhã. Vou mostrar pra vocês três hidratantes que eu gosto muito pra usar de manhã. O primeiro é esse daqui da La Roche-Posay, que é o Winter Face. Ele é muito bom. Ele não deixa a minha pele oleosa. E ele dá um glão lindo na pele também. Ele tem fator de proteção solar 15, mas isso daí não supre a necessidade da nossa pele. Em questão de FPS. Então, é parecido demais. O outro hidratante que eu falo que é o meu favorito da vida, pra usar de manhã, de noite. Enfim. É o Most Horizon Lotion da Cetaphil. Ele é muito, muito, muito bom. Eu adoro demais ele. Ele não deixa a minha pele oleosa. Mas, lembrando que ele é pra todos os tipos de pele. Então, pode dar muito certo na sua pele, como pode não dar, já que ele não é direcionado. Mas é pro rosto, tá, gente? Não se pode usar hidratante de corpo no rosto. A não ser que seja igual o da Cetaphil ou o da Cerafim. Peguei aqui um da Cerafim pra mostrar pra vocês. Aqui, ele avisa que ele é corpo e rosto. E esse daqui da Cetaphil, ele também é corpo e rosto. E o seu doido aqui. Ele é, assim, o favorito da minha vida. Esse é da Cetaphil. Ele é realmente muito bom. Mas é aquilo. Pode dar muito certo na sua pele, como pode não dar. Então, tem que ir ali se você acha melhor investir nisso pra saber se isso é certo ou não. Bom, gente. O outro que eu estou apaixonadíssima no momento é o MRG da Sephora. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é pra todos os tipos de pele também. Aqui ele diz que ele é pra todos os tipos de pele. Eu não sinto ele nada oleoso na minha pele. E ele promete dar uma radiância e uma textura muito gostosinha na pele. E ele realmente dá. É muito bom. E ele dá um glow muito lindo. Ele tem óleo de rosa mosquita na fórmula. E óleo de moringa. Então, é muito bom. Qualquer pessoa pode usar. E ele é pra fazer o uso diurno, só de manhã. Mas, muito bom também. Então, eu estou investindo. Vou mostrar ele. Vou dar um pacinho. Então, hoje eu vou usar... Hoje, como eu vou gravar vários vídeos, eu vou usar esse da Sephora. Porque eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada. Porque eu vou gravar mais vídeos hoje pro YouTube. Então, eu vou usar ele. Porque ele dá um glow na pele. Os outros também dão. Só que dá um glow mais natural. Nesse daí, eu sinto que é um glow um pouquinho mais potente. E aí, gente. Eu vou pegar assim, ó. E vou aplicando no meu rosto. Eu vou olhar aqui pra trás. Assim. Pra eu poder ver. É muito doido. Porque parece que tem, sei lá, um iluminador nele. Mas são os olhos que tem. Tipo. Muito louco. E ele tem um cheirinho muito gostoso. Nada muito forte, não. É um cheirinho bem agradável. Eu gosto bastante. Vou chegar bem pertinho pra ver se vocês conseguem ver o iluminado dele. E, ó. Eu vou aplicando assim. Pro rosto inteiro mesmo. Ó. Ele deixa o pele bem iluminada, gente. E é um glow tão sutil. Tão lindo. Eu estou apaixonada. E essa linha é... É a linha de skincare da Sephora. E é uma linha nova, né? Ela foi toda reformulada. Ela é super natural. E eu gostei bastante dela. Comigo deu bem certo. E eu quero comprar agora. Mais produtos, né? Dessa linha deles. De skincare. E, ó. Secou. E deixa um glow muito sutil. Mas muito lindo. Bom, gente. Eu vou esperar um pouquinho aqui pra ele dar uma sentada. Ele já tá sequindo, né? Na hora. Na hora. Na hora. A pele já absorve. Ele é muito bom. Mas eu vou esperar um pouquinho só pra dar uma sentada. Pra gente passar para o protetor solar. É a minha protetor solar favorita da vida. É o Ideal Soleil Purify da Vichy. Ele é muito, muito, muito bom. Ele tem toque seco. É maravilhoso. E vamos lá. Eu esqueci de falar. Hidratante. É pra, tipo... Qualquer tipo de pele deve usar, tá? Até pele oleosa. Se você tem a pele oleosa. Você pode usar um sérum hidratante de manhã. Que ele é um pouquinho mais fininho e tal. E como você vai usar o protetor. Às vezes tem gente que sente que a pele fica mais oleosa com o protetor. Então você pode trocar o hidratante por um sérum hidratante de manhã. Mas vamos passar o protetor. Lembrando, o protetor todos os dias. Eu não vou sair de casa hoje. Hoje eu só vou ficar em casa. Protetor todos os dias. Por quê? É o que eu sempre... Vou olhar ele pra trás e vai dar o espelho. É o que eu sempre explico. A luz física que a gente vê, do celular, do computador. Essa luz também faz mal pra nossa pele. Qualquer janela que você pegue um pouquinho de sol. Esse sol atravessa e faz mal pra nossa pele. Então assim, gente. O sol traz muitos malefícios pra nossa pele. O sol acaba causando manchas. Pode acabar causando câncer de pele. Sardas, um monte de coisa. Gente que nasce com sardas é uma coisa. Agora quem acaba tendo sardas por falta de proteção solar na pele. É outra, tá gente? Então é isso. Sempre usando o protetor. Lembrando que o fator de proteção solar mínimo é 30. Uma menina até veio me perguntar. Falando assim. Eu vim em algum lugar. Gente, eu já vou escolher só pra sentar direitinho. Eu vim em um lugar que quem tem pele oleosa e com acne. Não pode usar protetor solar com mais de 30. 30 é o mínimo. Não tem essa. O negócio é procurar um protetor solar que seja próprio pro seu tipo de pele. E que seja anti oleosidade ou anti acne. Que aí a chance de você acertar no ideal pra sua pele é mais fácil. E assim, testando pra saber qual você vai gostar melhor. Mas assim, você já usando o próprio pra sua pele e pro rosto. Já é meio caminho andado, tá? Então é isso. Agora eu vou passar o meu último passo de manhã. Lip Balm. Hoje eu vou usar o Carmex. Que eu sempre falo que eu gosto muito. Gente, eu amo o Carmex. Não tem como. Eu acho muito legal essa embalagem. Foi a primeira embalagem que eu vi na vida de Lip Balm. O que faz esse barulhinho, olha. Você tá abrindo. É muito legal. Enfim, acho que isso daí é muito interessante. Bom, gente. Acabei minha rotina de skincare da manhã. É essa. É bem simples. Dia a dia eu faço ela assim, no máximo, estourando. Em 10 minutos. É. E é isso. E aí cada dia eu vou intercalando o hidratante que eu uso. O protetor solar meu assim, da vida. Realmente é esse da bichy. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Curtir o vídeo aqui embaixo. Comentem aqui tipos de vídeos que vocês querem ver aqui. Também me sigam no Insta e no TikTok. Eu falo sobre pele nos dois. No Insta toda semana eu boto caixinha de perguntas pra tirar dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar também no direct. Que eu vou fazer de tudo pra ajudar vocês. E é isso. Um beijo.